do que alguém de segurança pública na patente do indivíduo estava cometendo por aqui. É, faz no nome dele, tá ligado? Bota ali e deixa a... Fez a autuação aí, Steve? Sim, senhor. Se quiser pode liberar aí, o veículo vai ser prendido. Vai ser detido? Vai, vai. Ah, cadê, cadê, cadê? Então, como o senhor mesmo ouviu, infelizmente eu vou estar levando o veículo do senhor para o pátio. O senhor pode estar seguindo aí. Dá aqui seus documentos, sua funcional. Tenta acionar um guincho. Vou tentar acionar aqui. Fazer... Eu, na verdade, tava já registrando aqui no veículo a detenção. Pode, pode, mas pode. Pode registrar. Positivo. Olha ali, velho, esse cara quebrando um carro. Fica aí, já vou. Tô na sacanagem, né, mano? Puta que pariu, hein? Pô, a gente tá na moral. Sai fora, Joe. Qual foi, gente? Da espaço público. Sai fora, Joe. Ah, seu polícia. Como é que eu vou estar pegando o meu veículo depois do... Vai continuar então, né? Vou. Beleza. O senhor pode... Como é que eu vou pegar o meu veículo depois? Então, o senhor vai notar que quando o senhor for puxar ele lá no seu condomínio aonde você mora, não sei, vai constar lá a taxa pra você retirar o veículo do pátio. Positivo. Calma, sim. Dá licença aí, Joe. Por quê, sim? Por quê? Você tá com a moto em cima da calçada, tava batendo no carro, tá de sacanagem? A gente é cego agora. Não vejo problema. Tá largado esse bicho. Positivo. Oi, João. Prossiga. Bora. Ô, amigão, tá ouvindo aí? Dá licença aí pra eu sair com o carro, né, Joe? Os caras tão batendo no seu carro aí, Joe. Fica ligado. Os caras tão esmurrando o seu carro aí, os caras da moto. Aí, é nóis. Os caras tão caras de cedo pra tudo aí, viu? Tá largado isso aqui. Puta merda. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê, Joe? É o quê, Joe? Tá falando um monte de merda aí pra cima da minha pessoa, mano. Alguém tá falando contigo, arrombado? É você, você mesmo aí. Vai tomar no cu, caralho. Xingando a cidade lá, hein? Tirando esse dadá aí... Desce do carro. Desce do carro, Joe. Alá, ó. Tão lá na frente. O que é isso aí? Pode aprender. Pode aprender. Deitar essa esporte? Sem novidade. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pode iении do carro. Não, não. Não, não. Não. Não, não. o que o que o que o que tá preso motivo tentativa de fuga dando ao patrimônio público mais alguma coisa a dano ao patrimônio público só não tá na viatura não tava jogando a viatura não não pode colocar na via turista tem muita conversa de tipo de gente não pode consultar joelho que a vontade viu só se aproxima aqui da viatura por gentileza o 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 que é isso? Acompanha aqui, Fê. Conheço algum lugar, hein. Deve conhecer mesmo. Posso aguardar aqui, por gentileza? Aí você resolve ir com um policial civil, companheiro. Doutor, pode falar. Opa, então. Eu fui lá comprar a Militech pro meu carro. Daí eu fui e deu as pessoas numa moto. Uma XT azul, de capacete preto. Um tava de regata, meio cinza. Com... eles tinham acabado de assaltar uma caixinha. Beleza. Suave? É isso. Valeu. Negativo. Algum dos ir pra céu lá no fundo, eu acho. Falar pra céu. Entra aí, filho. Trancado. Porra, o descadeado tá emperrado. Emperrujou o cadeado aí, mano. E aí, como vai prosseguir aí a situação aí? Primeiramente, vira de costas pra mim. E encosta aqui na grade. Pega o documento aí, bichinho. Rui Lopes. Primeiro, segundo, oitavo, nulo, oitavo. Quê? Ah, tá. Então, ia tá pagando aí a criança aí. Ser liberado aí a situação aí, entendeu? Qual vai ser o procedimento? Vai dar um pouco aí. Positivo. Tô com meio de fome aqui. Será que vocês poderiam colaborar um pouco? Deu a geral nele? Ah, maravilha. Maravilha. Entra na sala aí, jovem. Dá uma geral nele. Pode deixar a descrição. Já, já fiz a apreensão dos itens. Deixa eu ver. Algum melhor? Não tinha nada. Como é que aprendeu? Não tinha nada disso, não. Ilegal. Ninguém tá falando contigo, não, jovem? É. Esperar aí pra dar a viagem. Fala, rapaziada. Beleza? Família, o que que aconteceu nesse vídeo? Pra quem não entendeu, né? Deixa eu fazer a explicação. Seguinte. A equipe tava ali finalizando a abordagem, né? Do vídeo anterior. Quem acompanhou aí. Certo? E a gente viu ali, né? Alguns, dois caras quebrando um veículo em praça pública, né? Eu fui lá pra retirar o pessoal. Então, não tem como você chegar lá. Oh, não faz isso, por favor. Entendeu, rapaziada? Então, chegamos lá já como? Já tiramos os caras. Esse cara do veículo que estava em off, voltou e já voltou, né? Sendo que eu nem tava conversando com ele. Ele já veio falando demais, né? Por isso que gerou toda essa treta aí, né? Com esse indivíduo. Ele foi preso porque ele jogou o veículo pra cima da viatura. Beleza? Então, ele corrigiu. Isso aí é... Obviamente é crime, porque é dano ao patrimônio público. Beleza? Então, é um crime que ele estava cometendo. E ele foi encaminhado ao DP. Beleza? E lá no DP, né? Foi elaborado todo o BO. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto, família. Acompanhe todos os nossos vídeos. Deixa o like, se inscreve aqui dentro da inscrito. Tamo junto. Valeu, falou e fui.